Um motorista foi preso, suspeito de dirigir embriagado em alta velocidade ontem à noite no bairro Vila Betânia, em Alfenas, no sul de Minas. Olha isso aí! Olha os homens ali, olha! É, meu amigo. De acordo... Olha a velocidade do cara aí. O cara vazou mesmo. De acordo com a polícia militar, José Ricardo Tavares Duarte, de 27 anos, não respeitou a ordem de parada da polícia. Um vídeo gravado por uma testemunha mostra o momento da perseguição. Olha a carinha dele aí! O motorista se recusou a fazer o teste do bafômito, mas foi preso em flagrante. Dentro do carro, a polícia encontrou uma porção de cocaína. A documentação do condutor e do veículo estava em dia. Os homens foram atrás dele, não na mesma velocidade, né? O cara passou no cruzamento ali em alta velocidade. Foi preso.